de cozinheiro, de motorista, de decorador, etc. O João Catola fez do operador de gama, do editor de iluminação, assistente de luz, tudo. Embora cada um de eles tivessem pessoas a ajudar, mas foram fundamentais. O Lucas que editou com o Chico Foradoras até de madrugada, porque isto é uma produção doméstica, digamos assim, não é? Quer dizer, nós andámos em cima disto como se estivéssemos a trabalhar, é um grupo muito pequeno e muito intenso. Portanto, a vocês muito obrigado. Obrigado. Eu queria, eles, eu repito, significam os outros que estão de trás. Muitas pessoas também no escritório e fora do escritório, eles já pagaram, então obrigado a todos.